A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui para a grande cidade de Guanova. Estamos chegando aqui agora, viu? É... Apesar aqui da sua presença. Cadê meu menino? Era para estar, olha aqui no caminhão. Lembra? Dirigindo o caminhão. E a gente viajando, né? É... A gente viajando. E cadê meu menino, hein? Meu hominho. Meu filhinho, mas eu. Vem para casa, não vem para ir. Eu esperando você para ir, mas viu? A gente viajando aqui, olha. Você já está fazendo de fora aqui agora? Aí... Aqui está no sertão, aqui no Alto Oeste, talvez. E aqui estamos saindo aqui. Vamos lá para o Alto agora. Aí... Você vai sair do Paísio? Não vai sair. Você não vem. Só a garoba, corema. E aqui dentro do sertão, no Alto Oeste. Tem só duas entregas agora. Agora a gente vai... Eu acho que a gente vai sacar estúdio de maquinha aí. Estou meio suado já aqui, sabe? Aqui eu estou ver, viu? Olha! Olha o vento bonito, mano, o café aí. O Neno, o Inácio está ali. Vem? Escaçando um cafezinho aí. Aqui Lamorel. 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 É o Nenão aqui, ó. Nenão. Lamorel. O Galvão. O Galvão do. O Galvão do. E a gente está aqui no café, viu? Minha filha, chegamos aqui. Já vai pegar um pedaço aqui e já tomei um café, viu, minha filha? E, se Deus quiser, mais tarde e tarde, mais de noite, estamos por aí. E mando um beijo pra vocês e um abraço, tá? Tá certo? Vou com Deus na estrada, minha estrela guia Vou com fé na mão que me conduz Luz o meu caminho, nunca estou sozinho Sem temor, eu ando com Jesus